E aí, tia! Olha o coletor, tia! E aí, meus amigos do coletor! Beleza? Só alegria! Aí, tia, eles vão descer à direita, hein? Aí, vai descer! Olha o canal do meu filho! Depois você acessa lá no YouTube, tá bom? Aí, nós vamos postar o trabalho de vocês no YouTube, falou? Tá no bolso dele, o canal do meu filho lá! Beleza? Falou! Bom trabalho aí pra vocês! Falou, gente! Valeu! É nóis! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL